Agora que a Sony anunciou uma reformulação completa em seu serviço por assinatura, o que não falta na internet são comparações com o Game Pass. Será que o PlayStation conseguiu apresentar uma resposta à altura do serviço da Microsoft? Olá, eu sou o Matheus Alves, vem comigo conferir uma análise dos benefícios apresentados pelas duas empresas e ver qual dos dois vale mais a pena assinar. Lançado lá em 2017, o Game Pass desde sua origem traz o objetivo de apresentar um catálogo de diversos games por um preço bastante acessível. O atrativo do serviço era reunir diversos clássicos e jogos lançados há um tempo, ideal para novos jogadores. Games como Bioshock, WWE 2K, Mad Max e Metal Gear Solid V estavam presentes na lista original do serviço. Mas em 2018 a Microsoft resolveu dar um passo extremamente importante e adicionar seus lançamentos no Game Pass, isso no Day One. Os assinantes do serviço podem jogar franquias de peso, como Call of Duty Elder Scrolls, no dia do lançamento, sem nenhum custo adicional. Essa é a maior diferença entre os dois serviços, já que a Sony não oferecerá seus lançamentos First Party no PlayStation Plus. Esse valor agregado ao Game Pass dá uma vantagem imensa em relação ao custo-benefício, principalmente se levarmos em conta o valor de um jogo recém-lançado, que sai por volta de R$ 250 ou mais. Além dos exclusivos da Microsoft, a empresa também oferece games recém-lançados, de terceiros, como foi o caso do Devil May Cry 5, que foi adicionado ao catálogo poucos meses depois do seu lançamento. Atualmente a Microsoft oferece dois planos de assinatura. O Game Pass padrão, que sai por R$ 30,00, oferecendo mais de 100 jogos, incluindo exclusivos Day One, e o Game Pass Ultimate, que une o serviço padrão a Live Gold, o EA Play e o Xcloud, totalizando mais de 200 jogos à disposição do jogador. O Ultimate está custando R$ 45,00 mensais. Já no outro lado da força temos a Sony, com o seu PlayStation Plus, na ativa desde 2010. Recentemente a empresa anunciou uma total reformulação no serviço. A Sony unificará o PlayStation Plus e o PlayStation Now e oferecerá mais de 700 jogos no seu nível mais caro de assinatura. O serviço conta com jogos de quase todos os consoles da empresa. O PS Vita infelizmente ficou de fora do catálogo. Ainda não se tem muitas informações concretas a respeito dos games que estarão na nova PS Plus. Jim Ryan confirmou apenas a presença de seis jogos, incluindo Death Stranding, Miles Morales e Returnal. Mas apesar disso, como citei, já foi confirmado que não teremos lançamentos First Party no serviço. Ao todo teremos três níveis de assinatura, sendo o mais barato a PS Plus Essencial e a PS Plus Extra, que custará R$ 53,00. Além das duas, temos a mais cara, que é o PlayStation Plus Deluxe, que custará R$ 60,00 por mês. O serviço da Sony possui uma vantagem se comparado ao Game Pass, que é a quantidade. A marca também apostou em seu legado, entregando ao jogador quase todas as gerações de consoles em uma única plataforma. O Game Pass também aposta na nostalgia, com jogos do Xbox original, 360 e da geração passada. Mas é aí que o serviço da Microsoft sai na frente. A empresa, além de disponibilizar vantagens técnicas em alguns de seus clássicos, como o FPS Boost, Ela também dá opções ao jogador de comprar os games retrôs separadamente, ou simplesmente assinar o serviço. Por enquanto, o único meio de jogar os games clássicos do PlayStation será pela PS Plus, mas é algo que a Sony pode alterar mais pra frente. Para quem quer jogar games mais recentes, por um preço justo, o Game Pass me parece uma opção melhor. Além de o cliente levar para casa todos os outros benefícios maravilhosos do serviço, como o xCloud. Mas se você quer revisitar um número maior de clássicos, a PS Plus é a melhor opção. No fim, será você que decidirá qual dos dois serviços é o melhor, já que ambos possuem vantagens muito boas e preços equivalentes. Fique à vontade para comentar aqui embaixo a sua resposta.